É flor suja, homem verde e polente, nunca vale que a luta ou aguarda Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá Hoje no Morumbi, Grupo B da fase final de baixo de chuva O grande clássico Corinthians e Palmeiras, Evair, uma falta pra ninguém botar defeito Confira no replay, o golaço de Evair debaixo de muita água Ficou nisso, Verdão 1, Coringão, aí Coringão 0 Coringão 0 No Pacaibu, Palmeiras e Santos, aos 4 minutos, Carlinhos bate corner E Sorato marca de cabeça Confira por outro ângulo, gol de Sorato, ele se machucou no ombro até 1 a 0 Palmeiras, bateu na trave Ainda no primeiro tempo, o lateral Biro recebe de Carlinhos E cruza lá da esquerda, Galeano vai lá em cima e completa de cabeça Por trás aí o segundo do Palmeiras e ficou nisso, Palmeiras 2, Santos 0 Também ontem no Parque Antártica Palmeiras e Fluminense, aos 9 minutos, o zagueiro Júlio Alves faz lambança E Jefferson comete pênalti em Luiz Henrique Cesar Sampaio bate e faz, Palmeiras 1, Fluminense 0 O segundo no Verdão, Dida cruza na esquerda Jorginho desvia de calcanhar e Amaral manda pra gente Espaço, Palmeiras 2 a 0 Segundo tempo, Jorginho cabeceia no travessão O lateral Marques faz sozinho, sozinho Final, Palmeiras 3, Fluminense 0 E olha que o Verdão ainda perdeu 2 pênaltis O primeiro batido pelo Luiz Henrique e o segundo pelo Cesar Sampaio O Palmeiras é o primeiro a mostrar as garras Aos 13 minutos, Zinho coloca a bola na cabeça de Cesar Sampaio E Zete não pode fazer nada Palmeiras 1 a 0 O Palmeiras mostrava que estava perto do segundo gol No escanteio, Cesar Sampaio toca de cabeça e a bola para na mão de Vitor Pênalti Ivair toma distância e bate bem Palmeiras 2 a 0 Mas quem chega ao gol de novo é o Palmeiras No escanteio bem ensaiado, Cesar Sampaio desvia de cabeça e Evaê completa É o terceiro do Palmeiras e Zete não se conforma O Palmeiras pressiona, Cuca ajeita para Giancarlo Ele acerta um lindo chute de fora da área e marca o primeiro Mas Luciano Viana cobra no ângulo e empata o jogo A sorte do Palmeiras é que o ataque resolve funcionar Bola lançada na área, passa por Evair pela defesa, mas não passa por Giancarlo Que faz o segundo dele Depois foi a vez dos jogadores desencantarem O primeiro é Evair Ele chuta e Marcelo tira com a mão Pênalti Evair bate e faz o primeiro dele Depois da volta ao time E o terceiro do Palmeiras O centroavante estava tão confiante Que jogava com duas camisas Uma foi para a torcida na hora da festa Deixa escapar a segunda chance Mata no peito e faz o dele E de fazer o quinto do Palmeiras Depois da bela jogada de Giancarlo Final Palmeiras em noite de globo No clássico do Morumbi o Palmeiras faz 1x0 no São Paulo Com o gol de Evair da entrada da área Andrei cobrando esta falta com perfeição amplia Palmeiras 2x0 e tome de comemoração Logo depois Jorginho cruza da direita E Edu Marangon completa Palmeiras 3x0 E tem mais gol no segundo tempo Do Palmeiras Evair tabela com César Sampaio Depois toca para Edu Recebe e dispara para marcar o segundo gol dele no jogo Um belo gol de Evair que vale replay Olha a tabelinha palmeirense Final da goleada Palmeiras 4x0 Palmeiras 4x0 e tome de comemoração Palmeiras 4x0 e tome de comemoração E aí